Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um vídeo diferente. É muito tempo que eu não sento assim pra vocês pra fazer um vídeo. Como vocês sabem, o Halloween tá chegando. É no próximo dia 31. E aqui nos Estados Unidos a gente tem uma tradição grande, né? Então ontem a gente fez umas comprinhas tanto de decoração, eu posso mostrar pra vocês. E eu vim aqui no final do vídeo, eu mostro pra vocês as decorações que a gente comprou. E eu vou fazer uma maquiagem agora pro Halloween. O que eu tô querendo fazer pro dia mesmo. Que a gente comprou uns doces, a gente comprou umas coisas, eu mostro pra vocês no final do vídeo. Então vamos lá, pra não demorar muito tempo. Deixa eu só mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu comprei essas duas tintas, né? Cada uma delas foi R$1,99. Eu comprei dois pincéis, né? Porque na minha maquiagem eu vou usar duas cores. Então eu comprei dois. Cada um foi R$1. E eu comprei esse pacote de purpurina, que foi R$4 e pouco. Acho que foi R$4,99, uma coisa assim. E é isso que eu preciso. Eu ainda tenho um da maquiagem que eu usei ano passado. Se eu achar uma foto, eu posto pra vocês. E aí vamos lá. Se eu ficar olhando pra baixo, é porque primeiro eu tenho que olhar pro espelho. E eu tenho que olhar pra foto que eu tô usando como base. E aí no final eu mostro pra vocês o que eu quero fazer. No início, vai ser meio que surpresa. E aí no início, vai ser meio que surpresa. E aí no início, vai ser meio que surpresa. E aí no início, vai ser meio que surpresa. Amém. 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 E aqui está. A minha fantasia de Halloween. Bom. Amém. Compramos algumas coisas pro Halloween né. Vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou. Foi tudo muito barato. A gente vai fazer uma decoraçãozinha. E a gente vai se pintar, né? Se decorar, como eu mostrei pra vocês a minha, que eu acho que eu vou fazer essa. E a gente vai entregar doces, né? As famosas gostosuras de travessuras quando as crianças batem na porta. A tradição é a seguinte, você tem que deixar a luz acesa do lado de fora se você estiver participando da brincadeira. E aí, geralmente as pessoas enfeitam tudo, enfeitam o quintal, enfeitam a casa e tal. E as crianças venham, apertam a companhia e aí perguntam se querem trick ou tree. Que na tradução seria gostosuras ou travessuras. Vamos lá. Então, nós compramos essa abobrinha aqui. Ela acende e tem esse botãozinho aqui pra trocar a frequência que você pisca a luz. Tá vendo? Essa foi acho que R$2,99. Compramos esse enfeito de porta pra colocar lá fora também. E eu acho que foi R$1,99. Compramos esses saquinhos de lixo que você bota as folhas, né? E deixa no quintal também. Compramos esse gato pra botar lá fora. A gente assustou o nosso cachorro ontem com esse gato. Foi muito engraçado. Esse gato... Eu acho que ele foi... Acho que o preço ainda tá quente. R$5,84 foi esse gato. Compramos essa cestinha pra botar os doces dentro. Geralmente as crianças compram essas cestinhas aqui pra pegar os doces. Mas a gente quis uma coisa pra poder botar os nossos doces quando as crianças verem tocar a campainha. E esse aqui foi R$1,00. Nós compramos dois pisca-picha pra botar nas árvores lá de fora. Esse aqui de cabecinha de abóbora. Minha abóbora. E esse aqui de aranha. Pra botar lá fora. Nas árvores. E compramos dois sacos grandes de doces. Foi esses dois aqui. Cada um acho que foi R$9,99. Esse aqui vem com R$95,00. R$95,00 doces, né? Chocolate. R$95,00. Itens, né? Chocolate. Ele tem... Tem esse Baby Ruth. Tem o Butterfinger. E tem esse Crunch. E esse aqui. Que tem cento e... Não, mentira. Esse aqui tem 240 chocolatinhos dentro. Esses tem... Os... Os Mosqueteers. Esse tem o Milky Way. O Twix. E os Sneakers. São 240 doces que vêm aqui. E é isso. A gente vai... Se divertir. Vai ser o meu primeiro Halloween com o meu marido em casa. Como eu sempre falo aqui. Meu marido tem... É... Uma escala péssima. Então... Esse ano vai ser o primeiro. Depois de três anos que eu tô morando aqui. Que a gente vai poder fazer isso. Minha sogra também vai vir pra cá. E eu vou tentar filmar pra vocês. Pra vocês verem como é que é. Essa loucura e tal. Mas... Eu espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. E foi uma coisa meio louca. Eu peguei uma foto na internet. Tentei reproduzir. Saiu isso. Tá vendo? De olho fechado. Acho que fica mais assustador. Se fosse na luz. Se fosse na luz. Se fosse apagado. Então... Eu vou tentar tirar umas fotos pra dar pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês deixem um like aí. Se vocês gostaram. Convidam o pessoal que assiste. Mas não é inscrito. A se inscrever. Pra me acompanhar aí. Nas minhas loucuras. Então tá. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.